Música Fala família, Luiz Zuclu na área. Como ensinar o nome do seu cachorro para ele mesmo? Esse tema que gera bastante discussão e bastante dúvida lá no meu Instagram e também aqui no YouTube É uma coisa muito simples a gente implementar e fazer com que os nossos cães realmente entendam isso Partindo da ideia que o nome para os nossos cães serve exatamente como um comando Como uma coisa que vai despertar a atenção deles e fazer com que eles foquem na gente O nome nada mais é do que um comando de atenção E pessoal, como que a gente pode praticar isso para os nossos cães? Como que a gente pode fazer eles entenderem o nome deles com bastante perfeição, bastante tranquilidade também? Essa prática que está altamente relacionada a muita repetição, paciência e atitude Só vai funcionar se você conseguir utilizar isso diariamente e em momentos específicos com o seu cachorro E por que momentos específicos? Porque não adianta nada você ficar falando o nome para ele seguidamente em momentos muito aleatórios Que ele vai acabar ficando dessensibilizado com o som que sai da sua boca E vai acabar ignorando o próprio nome Então pessoal, é muito legal que você possa usufruir de momentos como alimentação, treinos diários Os comandos básicos que você vai poder ensinar para o seu cachorro Até mesmo no momento que você sai de casa, no momento que você chega Que são momentos muito marcantes para os nossos cães E que vão ser os ideais para que eles entendam que nós estamos falando exatamente com ele E isso é muito legal para você que tem mais do que um cachorrinho na sua casa Porque agora você vai poder diferenciar momentos e até mesmo interações com cães diferentes Muitas pessoas acreditam que os cães vão acabar aprendendo o próprio nome ao longo do tempo Para a gente sempre falar aquele nome e direcionar alguma ação para os nossos cães Só que também é muito comum ver cães que acabam entendendo mais ou menos que aquilo realmente é o nome dele E que ele deve prestar atenção na gente assim que o seu nome for falado E pessoal, para que a gente possa praticar isso de uma maneira bem legal É bem bacana que nossos cães já conheçam alguns comandos Como os comandos básicos que eu sempre passo aqui no canal Senta, fica, vem, vai no seu lugar Tudo isso vai ser muito importante para aqueles momentos específicos que eu falei lá no comecinho do vídeo E assim nós vamos poder direcionar algumas ações E eles vão saber exatamente o que estamos nos comunicando com aquele cachorro específico Além disso, o uso da marca e da coleira vão ajudar bastante no início do treino Então, essa aula serve tanto para cães que já tem uma certa idade e foram recém adotados Quanto para os filhotes É bem legal que você consiga praticar, como eu já falei, momentos específicos do dia Como quando você vai pedir para o seu cachorro fazer um certo comando Quando você vai fornecer comida e tudo mais Para você poder praticar realmente isso com ele Neste caso, eu vou pedir os quatro comandos básicos que a Texas já sabe Falando o nome dela Para ela realmente prestar atenção e assimilar que eu estou conversando diretamente com ela Vem Texas Repara como ela já olha para mim Vai no seu lugar Texas Atenção A mesma coisa de eu pedir a atenção seria eu chamar o nome dela Texas Muito bem E nessa hora uma premiação acontece Isso Fica Texas Vem Junto Vem No seu lugar Texas Senta Muito bem Isso Uma hora muito bacana também para a gente poder ensinar o nome para os nossos cães É na hora das interações Na hora das brincadeiras efetivamente Onde a gente pode falar assim Muito bem Nevada Vem aqui ó Deita Aê Nevada Muito bem Muito bem Fica Nevada Dá a pata A outra Comprimenta Fica Ok Deita Dorme Fica Rola Vamos Aê Por que Esses aqui são comandos que ela já sabe E ela acaba associando o que eu estou falando diretamente para ela Então toda vez eu peço o comando e falo o nome Ou falo o nome e logo em seguida peço o comando Muito bem Nevada É isso mesmo Um outro exemplo muito bacana É quando você tem mais do que um cachorro na sua casa E você quer destinar o nome para um cachorro exclusivamente Ou seja, você quer que um só realize uma ação Enquanto o outro faz outro Isso é muito fácil quando o seu cachorro já sabe o nome dele Né E nessa hora O uso da guia é muito importante Para a gente conseguir ajudar a cabeça dos nossos cães A pensar quem que eu estou chamando E o comando também é muito legal Por exemplo, aqui elas estão respeitando o comando Senta e o fica Né Aí agora eu vou falar de novo Texas e Nevada Fica E agora só para Texas Texas, vem Isso Texas, vai no seu lugar Isso Fica E agora é a vez da Nevada Texas, fica Nevada, vem Isso Junto Senta Nevada, vai no seu lugar Mais uma vez Texas, fica Nevada, vem Aê Comprimento Isso Muito bem De pé Muito bom Aê E como qualquer boa técnica praticada aqui no canal Depois de um bom exercício feito Elas ganham novamente a liberdade Podem ganhar um petisquinho Ganham um carinho E muito bem Serviço muito bem feito Ok Vem Isso Muito bem E é isso aí Agora é hora de vocês praticarem tudo o que foi falado aqui no vídeo Com muita repetição, paciência e atitude E deixar o cachorro de vocês cada vez mais educados Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de avaliar o conteúdo E também comentar aqui o que vocês acharam E também se inscreva no canal E acione o sininho de notificações Para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passar para vocês a partir de agora Acompanhe todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram E fiquem por dentro de todo esse universo de educação animal Lembrando também que o grupo do WhatsApp está novamente ativo Então vá até as descrições Acesse o link e faça parte desse grupo que é bem bacana pessoal E é isso aí Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau